Vai, Vitão! Vai, Vitão! Sem perder a posição, Vitão. Boa! Boa! Ficabiliza! Não deixa, não deixa o cara... O cara vai querer suas costas aí, Vitão! Não deixa! Tira o gancho do pé! Esparramos o quadril e volta! Volta! Volta o quadril! Volta o quadril! Boa! Segura 100kg aí! Vai progredindo! Taca abraço, taca abraço! Semifinal, Marrom e Preta, Área 2! Douglas Alain, Equipe Urso, Lorena! Rodrigo Souza, Barbosa, São Paulo, Área 2! Absoluto, Marrom e Preta! Ele acabou de lutar, mano! Tá bom! O que acabou? Rodrigo! Vai dar uma descansadinha! Tem mais 5 minutinhos! Pergunta pra ele aí! Vai que lutar já? Tá de boa, mano! Acabou de lutar, mas beleza! Demorou, tá? Tá no físico! Boa, Vitão! Boa, moleque! Você não vai dar um saludo, não? Sem vacilar! Esse cara já fechou tudo, mano! Aí se ele ganhar, eu vou fechar agora! É preto esse cara, viu? É preto! Tá caralho! Que treino vocês agora? Tem! 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 Tem, Vitão! Tranquilidade, você virou pros dois, mano! Cinco a Zero! Vai, Vitão! Pega logo, pega logo, pega logo Ajusta aí, ajusta aí Saco no chão, saco no chão Saco no chão Saco no chão Puxando pano aí, juiz Ele é azul, mas só que ele deram uma buzada Quando foram recasados em segundo Depois eu fiz o shape Isso aí, Vitão Fecha os joelhos, fecha os joelhos, Vitão Fecha os joelhos Só leva aí, Vitão Me deixa escorregar, Vitão Fecha os joelhos Vai, Stig, Vitão Boa Valeu, mano, valeu Altista